Tudo de bom Tudo de bom Tudo de bom Eu quero o Brasil inteiro dentro da valha de sombra de ser no pé Iluminando o terreiro, esquentando o pandeiro porque sou batuqueiro do pé Tudo de bom Quando eu vejo alguém feliz, eu sinto a positividade que a mulher Vamos firmar a corrente que vai clarear, vem! Tudo de bom Quero pra mim e pra você e pra geral Quero tudo de bom Quero pra mim e pra você e pra geral Tudo de bom Muito obrigado! Tudo de bom Tudo de bom Tudo de bom